Oi, olá! Olá! Tudo bem? Certo! Olha só, estamos com tanta positividade, mas alegria no coração. Claro, toda vez que a gente adentra aqui na nossa sala de aula, a gente fica feliz. Por quê? Porque nós estamos, claro, na interatividade aí com você, estudante de primeiro ano de mediação tecnológica. E aí eu quero perguntar, tá tudo bem com você? Amadinha, estamos na unidade 2. O que o nosso estudante aí vai ver nesta aula? Atenção, hein? Olha só, nós vamos ver a estrutura de nomes. Aí você fala, que nome, professora? É das palavras, certo? O foco vai ser a estrutura das palavras. Como que a palavra se forma no geral? Belezinha? A cada elemento, os elementos mórficos. A parte lá da morfologia. Calma, não fique com medo. Agora você vai descobrir como é que se constrói cada palavra. Exatamente! Vamos lá, Amadinho! Aula 55.1, estrutura dos nomes, estrutura das palavras, habilidade da aula. Analisar elementos e aspectos da sintaxe português, como a ordem dos constituintes da sentença e os efeitos que causam sua inversão. A estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, os processos de coordenação e subordinação e os efeitos de seus usos. E a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa. É, isso aí. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai trazer um texto para vocês. Bem, sabe, é curto, é um texto narrativo e eu quero saber de você, aluno, né? Olha! Você que ainda é daquele tempo de ficar sentado, ou melhor, ainda está no tempo lá dos seus pais ou lá dos seus avós, quando vai lá para a beira, lá de Bar da Ávora, conversar com os amigos, aí vem aquelas histórias curtas, que a gente chama, assim, de caos. Bom, Amadinha, você me fez voltar no tempo, certo? Aqui, assim, em Porto Velho, a gente não consegue se reunir muito dessa maneira, mas quando eu volto para o meu cantinho, para o meu sossego, que é a minha Costa Marques, ah, sim, lá eu volto a me fortalecer, certo? A gente se reúne após o jantar, eu fico lá na minha rua, debaixo da minha árvore, é, na Avenida Cibicuri, fazendo aquele, aquela resenha, né? E conversando, Amadinha, sai tanto caos, mas aí eu gostava mesmo, quando eu tinha minha mãezinha, que ela, assim, fazia, nos fazia, assim, até tremer de medo, tem um que depois eu vou contar, tá bom? Ah, eu acho que esse é bem conhecido, o pessoal aí, que é tudo do meu tempo, de 15 anos, sabe muito bem esse conto. Mas hoje a nossa leitura inicial vai ser exatamente um conto, né? Por isso que ele é uma narrativa curta, tá certo? Mas olha lá, vamos dar atenção. Carlos, esse aqui é o Pavão, é, Rubem Braga. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores, é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos, o que há são minúsculas bolhas de água, em sua luz se fragmenta com um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista. Atingi o máximo de matizes com o mínimo de elementos, de água e luz. Ele faz o seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, ó minha amada, de tudo que ela suscita e esplende e estremece, e delira em mim existem. Apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar, ele me cobre de tuas glórias e me faz magnífico. Nesse caso aqui é um conto, Amadinho. Vai ter um outro texto que será o caso, mas a gente vai chegar aqui e falar pra vocês. É um conto do pavão, né? É, exatamente. Mas esse pavão, ele aí tem o quê? Ele tem um mistério, pavão misterioso. E aqui ele diz que não há pigmentos, né? Mas sabe que o pavão é tão lindo, né? Quando você vê. Olha, eu nunca vi um pavão de verdade, real. Você já viu, Amadinho? Eu já vi, é muito lindo. Ah, eu queria ter esse prazer. Nunca vi, tá? Quem tiver um pavão em casa, por favor, avisa que eu vou lá. Dá o endereço que eu quero conhecer. Eu nunca vi, certo? Bom, então nós temos aqui a leitura inicial, certo? E por que a gente traz aí essa leitura? Como nós já falamos lá no nosso combinado. Leitura de mundo, certo? Então aqui a gente tenta oportunizar pra você o contato, a leitura com vários gêneros, né? Vários gêneros textuais. Então, aqui você vai ver conto. Vai ver caos. Caos. Você vai ver... Vai ser crônica. Romance. Romance. Claro que não dá pra dar na íntegra, né? Só pega um pouquinho crônicas curtas. Tá certo? Isso pra te dar ideia também. Pra te levar e você aí passear, transitar por esses gêneros, porque você também vai produzir. E é claro, vai ter aula específica. A gente já trabalhou a narrativa. Então você sabe que ali é uma narrativa. Você vê o personagem. Tem ali contando o fato, né? Contando ali. Ou seja, falou de narrativa, vai estar presente aí os elementos, né? É isso aí. Bom, e agora, Madinha? A árvore... Concordância nominal na nossa árvore de conhecimento. Pam, pam, pam. Começando. Olha só a estrutura das palavras. Ai, amada. Atenção. Presta atenção aqui. Relaxa, hein? Vamos lá. A palavra, ao contrário do que muitos pensam, não é a menor unidade portadora de significado dentro da língua. Ela própria é formada de vários elementos, também dotado de valor significativo. A essas formas portadoras de significado, damos o nome de morfemas ou elementos móficos. Então, Amadinho, o que isso quer dizer? Então, cada pedacinho, cada pedacinho tem o valor. Tá certo? Ela tem o significado dentro da palavra. Isso aqui quer dizer. A palavra, a palavra, a palavra, ela já está também, tem o seu pedacinho. Belezinha? Então, a gente vai conhecer aqui cada elemento móvel, cada morfema. E cada morfema, lembra lá da palavra radical, desinência. Desinência do quê? De gênero, de número. Então, é nesta aula aqui. Tá ok? Então, começando aqui, a questão, né? Alunas. Alunas, eu tenho uma palavra, um vocábulo, tá? Aí, você sabe que aluna é um subestantivo, no geral, na classe gramatical, tá bom? Só que aqui, vamos analisar a palavra alunas. O que nós temos aqui nesta palavra? Ó, nós temos o morfema, ou seja, o tijolinho, cada pedacinho. Tá? Lembra lá da aula? Que é alun, é o morfema, que é a base de significado. Tá? É a base, que daqui a pouco você vai saber qual o nome que se dá pra essa base. Vamos mais um pouquinho. Esse A é o morfema que indica o gênero, que essa aluna é do gênero feminino. Olha só, a aluna aí do lado, a nossa pura, a nossa estudante. E, que mais que nós temos aqui? Temos o S, que é igual ao morfema que indica o número, né? Que está a palavra, no caso, que está no plural. Então, lembrando aqui pra vocês, nós temos o seguinte. Vamos olhar aqui na tela. Vamos lá. Olhando aqui na tela, pra aqui, joga aqui, eu fiquei bem na frente, vou mais um pouquinho pra trás. Pronto aí. Ó, analisando ali, alunas. O que é que nós temos aqui, amado? Que é a base do significado, é o radical. Alun. Parou aí? É a base da palavra. Se eu for falar alunado, opa, alunado é derivado dessa palavra aqui, aluno. Tá bom? Então, olha aí. Estamos aqui, respire, porque estamos agora aprendendo como se constrói, como a língua portuguesa, né? Traz aí essa explicação estrutural da palavra. Como é que a gente construiu ali? Como é que se constrói? Você está entendendo como é que essa palavra é construída? E é nessa organização que todas aí as demais. Só que aqui, nós estamos dizendo, olha só, pra você chegar a escrever a palavra alunas, agora você está fazendo o caminho o quê? Da compreensão? Como foi que os gramáticos, né? Chegaram aí a essa construção, a esse significado, a essa palavra que agora pertence aí no nosso vocabulário e no nosso dia a dia. três formas, uma forma com três pedacinhos, como a professora Márcia falou. Só que eles têm nome. A gente falou pedacinho, que é pra ajudar. Mas é o malfema, né? Esse nome que a gente dá, ó, tá tudo aqui separado pra você, ó. Três, separamos a construção dessa única palavra com três malfemas. Exatamente, que esse malfema, um é o radical, a outra é a desinência de número, a outra é a desinência de gênero. E assim as palavras todas. Vejam como é. Olha, o que que foi, assim, de fundamental pros gramáticos, pra gente poder entender por que que tal palavra, quando eu tô produzindo, eu vou lá buscar a que concorda. Não, se eu tô falando que é ela, ela gosta de vestido ou ela gosta de calça. Essa construção, ela acontece a partir de quê? Quando você escolhe essas palavras pro seu texto. Quando você primeiro tem a ideia, depois vai colocar no papel e aí você pega uma palavra. Essa palavra, ela tá recheada de quê? De várias construções. E aqui nós estamos mostrando um pedacinho, uma só e os seus pedacinhos, tá? A informação rica que tem aqui. Algum momento você parou pra analisar. Que aqui você determina o gênero, determina se é singular ou plural. Aqui nós sabemos se é um sujeito, se é um, se é mais de um. E a partir dela, que a Marcia acabou de falar, que é a raiz, pode nascer outras palavras. E sempre a palavra começa pela base, que é a raiz. É igual a casa, né? Exatamente. Por isso que quando eu falo tijolinho, você vai juntando. O que a gente precisa pra construir uma casa? Tijolo, areia, cimento, antes de tudo, um terreno. Certo? Então é a base. Todas as palavras, ela tem uma base. É a base. E a gramática chama isso de radical. Nós vamos ver depois, tá? Tá bom? É o radical. Então dali, lembre sempre. Vamos ampliar agora. Chegou aqui. Pronto. Olha só. É o nome, né? Que fala que a palavra é o principal. É o radical. Só que eles são chamados morfemas. Vamos focar aqui. Então radical é a base da palavra. Certo? Aqui alguns exemplos mostrando a partir daí, então. Desse radical. Correto? Então a gente tem aí a palavra pedra. Beleza. Olha aqui. Pedra. Veja que está separado para que você compreenda como é a construção dessa palavra. Essa palavra, ela tem a sua raiz, que é até a letra R aqui, ó. Essa é a raiz. Por quê? Porque se você observar, todas as demais, nós temos aqui, ó, o mesmo radical. Sim ou não? É verdade. Não mudou. Todas elas têm aí o mesmo radical. Porém, vamos aí tirar palavras que vai derivar, vai sair dessa raiz outra palavra. Uma nova palavra. Mas sempre nascendo da base. E aí nós vamos verificar que, olha só, pedra, né? Nós temos aí o quê? Nós temos o A. Determinando esse elemento, esse pedacinho, esse primeiro momento nós vamos conversar assim. Depois nós vamos usar os termos mesmo, tá? Aqui nessa parte, o importante é você focar a questão do radical. Isso. A base da palavra, tanto na palavra pedra, quanto na palavra terra. Certo. Surgirão novas palavras. Como aqui, ó. Depois de pedra, pedreira, pedrada, empedrar e petrificar. Certo. E aqui, vejam só, que para o radical, nós vamos ter sempre esse auxílio, tá? Da vogal, para poder construir a palavra, tá? E aí, como a professora Márcia disse, esse slide, esse momento é para focar e entender que as palavras são construídas pela sua base, pelo seu significado ali, tá? Que é o radical. Então, pedra, qual o radical da palavra pedra? Até a letra R. No segundo exemplo, qual é o radical? Até a letra R. Então, nós temos ter em tudo, porque é a raiz da palavra. Certo? Então, nós temos terra, terreno, terreiro, terrá, enterrá, enterrá, perdão, e terrestre. Qual é a diferença? Que nós temos um exemplo em que nós temos três sílabas, três pedaços. O que isso quer dizer? Lá na frente, nós vamos trazer para você. Mas aqui, nós já vamos dizer que esse, que é a base, ela recebeu aqui contribuição, não foi? Então, nós temos antes, nós temos aí um prefixo e nós temos depois um sufixo, tá? Mas aí, a gente vai ver isso só lá na frente. Gente, aqui o importante é o quê? É você assimilar o radical. Certo? Então, vamos lá, dando sequência aqui para vocês observarem. Aí, acontece a mesma coisa com a palavra livro, livraria e livreira. Observe aqui, Amadio. No radical da palavra pedra, houve uma alteração no radical. Vocês perceberam? Isso tem a ver com a questão da origem da palavra, que lá dos radicais gregos ou latinos, tá certo? Que é a origem da palavra. Então, ficou petrificar, tá certo? Então, não mudou nem na livraria e nem na palavra terra. Mas na palavra pedra, houve uma alteração de radical, que a gente vai estudar aqui, que é o alomóf. Certo. Bom, agora... Será que o nosso estudante pegou? Então, vamos lá. Pegou, né? Preste atenção no que está dizendo aqui. O radical, ou outro malfema qualquer, apresenta variantes, que recebe o nome de alomóf. Isso é no caso aí da palavra petrificar, que trocou o D pelo R. Não houve alteração? Então, tome nota. Toda vez que apareceu uma alteração no radical, ainda continua sendo a radical, mas só que com a alteração dá-se o nome de alomóf. Certo. Desinência, homofema flexional. Por que flexional? Porque onde vai flexionar? Onde vai variar? Lá no radical, né? Sofre variação, tá? Mas continua ainda sendo a base, tá certo? Ó, são elementos terminais do vocábulo, da palavra. Essa desinência, ela pode ser de gênero, masculino ou feminino, ou de número, singular e plural. Quando é de gênero e número, eu vou falar desinências nominais, que é de nome, tá certo? Temos aí a palavra menina, ó, observe aí, olha onde é que é o radical da menina, ó, até no N. E a desinência de gênero, que é o azinho, tá bom? Ó, esse azinho aí é desinência de gênero. Por quê? Ah, porque A se refere ao gênero feminino. E o S vai ser a desinência de número, pra mostrar pra vocês que a palavra está no plural. Ah, então a desinência, o nosso estudante vai focar no final da palavra. Sempre no final da palavra, logo depois do radical, que o radical sempre é a base. Opa, aqui temos também a palavra lobos, né? Ó, até aqui, ó, nós temos no B, nós temos radical, e temos o Szinho, que tá mostrando que a desinência aí tá de gênero. Vai ser a desinência de gênero, mas do gênero o quê? O Ozinho, tá? Esse O é a desinência de gênero. E o S vai ser a desinência de número, pra mostrar pra vocês que está no plural, tá? Lobo é uma palavra masculina. Então, era pra estar grifado o O e o S, pra mostrar que é uma desinência nominal de gênero e de número. O O mostra que é desinência nominal de gênero masculino, e o S marcando desinência nominal de número plural, tá ok? Muito bem, continuando aqui, agora outro elemento mórfico chama-se o quê? A vogal temática, o próprio nome já diz, vai estar ligado a quem? Ao radical, e esse radical vai formar o tema da palavra, tá certo? Olha só, vogal temática também pode aparecer nos nomes. Como assim, amadinha? Temos aqui, ó, a palavra mares. Qual é o radical? Ma. E o E é a vogal temática, tá bom? E o S é desinência de número, pra dizer que está no plural. Mais outra aqui pra vocês, né? O que é que nós temos? Qual é a função? A função da vogal temática é preparar o radical para receber as desinências, tá? Os outros elementos mórficos, tá bom? Tome nota, amado! Agora vamos ver a vogal temática nominal. É quando essa vogal, ela se liga ao nome. E aí nós vamos ter três vogais temáticas, sempre, tá? A, E e o O. Quando há átonas e no final da palavra. Então nós temos aqui a palavra folha, ponte, eu falo ti, mas é ponte, e bolo. Olha só, por que que fala que ela é átona? Quando ela for, olha só, vai fazer parte aqui, ó. Ela não vai fazer parte do radical, tá certo? Ela é a vogal temática, que unindo ao radical, aí forma a vogal temática. Somente nas vogais, A, E, O, A, tonais. Aquelas pronunciadas com menos intensidade. Mas, preste atenção aqui. Ó, se foretônicas, farão parte do radical. Da mesma forma se trata das vogais I, U. Como assim, amadinha? Não estou entendendo. Relaxa, amado. Olha só. Café, cajá, cipó, táxi e bônus. Vejam bem. Q, E, A, O e U, eles são o quê? Mais sílabas fortes. São sílabas tônicas, aquelas pronunciadas com maior intensidade. Se elas são tônicas, já estão fazendo parte do radical. E não serão vogal temática. Entenderam, amadinhos? Deu pra entender? Ou você tá vendo fumacinha na cabeça do povo, Pura? Não, vamos aí pro cajá agora. Vamos lá, cajá. Ó, cajá. Pronuncia aí, amado. Cajá, cajá, cipó, táxi, bônus. Então, vejam bem. Olha só, elas não são átomos, elas são mais fortes, elas não são fracas. Então, se elas são fortes, pertencem ao radical. Se elas estão fracas, elas são o quê? Não pertencem ao radical, porque ela vai ter função de vogal temático. Quais as vogais que farão parte das vogais temáticas? A, E, O. Belezinha? Muito bem! Muito bem! Agora, chegando pra vocês afixo. Vamos lá, vai mudar de canetinha? Tá aí, vou pegar as que é azul agora. Ah, tá. Então, os afixos são os elementos que se unem a quem? Ao radical. Para criar novas palavras. Esses afixos são classificados em prefixos e sufixo. Tá certo? Vamos colocar um e vamos colocar dois, tá? Exatamente! Quando falar prefixo, já sabe que vem antes. Primeiro! Exatamente! Antes, né? Do radical. Belezinha? Então, ali, vamos lá para a palavra reluz. O que você está percebendo aí? Que está grifado o re. O re, amadinho, que é o prefixo. O radical aí é luz, tá bom? Aí tem a palavra expor, infeliz, descer, bisneto e refazer. Então, todos apareceram antes do radical. Então, quando aparece o elemento mórfico antes do radical, ele é o mofema. E esse mofema recebe o nome de prefixo, porque fica antes do radical. Agora, o sufixo. O sufixo, ele vem, olha só, pós-põe, ou seja, depois. Esse nome aqui, né? Rebuscado, pós-põe, ante-põe. Calma, né? É necessário trazer para você essa nomenclatura correta, gramaticalmente. Que faz parte da gramática normativa. É o que se fala corretamente, é o que se traz de ensino, né? Certo? Mas a gente traz também na linguagem. Coloquei algo para facilitar o ensinamento de vocês. Então, se aparecer antes do radical, antes, ó, primeiro, que o radical, prefixo. Se aparecer depois, sufixo. Fácil também. Vamos lá. Aí nós temos o mofema que se posponha ao radical, depois do radical. Tem aí a palavra moralista, lealdade, beleza, amor, cheiroso, laranjal. Tá bom? O que você percebeu aí? Houve acréscimo de um pedacinho. É, Madinho. Um elemento de um mofema. E esse mofema tem um valor significativo. Tá bom? Ele vai ter um valor. Tá certo? Um grande valor. Formou outra palavra. Moralista. Isso quer dizer o quê? Lealdade. Beleza. Amor. Cheiroso, né? Que vai estar cheio de cheiro. E aí vai ter um quadro aqui para vocês, falando do significado dos prefixos, dos sufixos. E vou pedir também uma pesquisa também. E eu tenho certeza, Amadinha, que os nossos estudantes, ah, eles já escrevem aí palavras com sufixo, prefixo, desde o tempo da alfabetização. Mas olha que legal, agora eles estão estudando essa parte intrínseca da construção da palavra, né? Exatamente, dos tijolinhos. Vamos lá. Agora a vogal e consoante de ligação. Temos palavra que tem as duas? Sim. Para que que elas servem a vogal e a consoante de ligação, né? Eles são elementos que desprovidam de significação. Olha só, essa aí não vai ter significação. São usados entre um ofema e outro para facilitar a pronúncia, Amado. Como assim, Amadinha? Olha só. Temos aí a palavra gasômetro. É a mistura, ou melhor, é a junção de gás mais metro. É medida de gás. Pronto, isso que significa. Mas só para não ficar gás metro, fica esquisito, né? Então, coloca-se uma vogal para ligar. Tá certo? Por isso que é vogal de ligação. Tá bom? Então, ó, gasômetro. Aí o ó é a vogal de ligação. E agora vamos ver um outro exemplo. Só que entra também a consoante. A bichinha não estava isolada, chorando. Será que eu não faço parte da construção de nenhuma palavra? Calma, olha aqui. Chegou a hora. Exatamente, tem a palavra chaleira. Olha, quem não tem uma chaleira aí? Ah, o que é isso, professora? Pega lá chaleira para mim. É, onde faz o chá, Amadinha? Então, é chá mais eira. Para ficar chaira, fica esquisito, né? Então, coloca-se o Lzinho que vai ligar a primeira palavra com a outra. E é a consoante de ligação. E além de cafezinho, aí tem um Z, cafeteira, aí tem um T, pontiagudo, o T, alvinegro, o I. Beleza? Fácil. Então, vogal de ligação. Então, eles são desprovidos de significação, tá certo? É somente para facilitar a pronúncia. Iamos ficar gagos se não tivéssemos essas vogais e consoante de ligação, hein? Já pensou? Chá eira. Ma eira. Pô, eira. Para alguns autores, olha só, né? Esse aí, o ou substantivo ou adjetivo, elas o quê? É uma desinência de gênero. Mas aqui é um pouquinho mais, né, da gramática para vocês, para essa compreensão. Mas como é que o gramático, ele vai entender que isso também pode ser uma desinência de gênero? Desde que haja oposição entre masculino e feminino, tá? E, no entanto, há uma tendência maior, hoje em dia, a classificar aquele Ozinho lá como vogal temática, tá bom? Então, vamos ver aqui, para facilitar o entendimento desse conceito gramatical. Olha só, temos aqui a palavra lobo. Ó, o O, para alguns gramáticos, é só vogal temática, ou então, é desinência de gênero, tá certo? Então, ó, quando houver, por exemplo, tem o feminino de lobo, isso a Madinha acertou, lobo e loba. Então, aí, há uma desinência de gênero, a gente tem que falar sempre, tá? O O, desinência nominal de gênero, o quê? Masculino. E o A, desinência de gênero, desinência nominal de gênero, feminino, tá bom? Vou indicar o gênero da palavra. E o A, Amadinho, sempre será desinência de gênero, a gente não pode deixar de escrever isso, tá bom? Ah, o A é vogal temático, mas só que tem que marcar lá, que ela também, ela indica o gênero. Que a função, exatamente, quando vai construir uma palavra, é usar esse gênero, porque é o que vai fazer a diferença. Se não colocar a desinência de gênero, e você também não entender que a função desse O e desse A é determinar o gênero, aí pronto. Aí vai perder todo o sentido. Então, vamos lá, o que dizem alguns autores? Então, olha só, acompanha a leitura. O O do substantivo, o adjetivo também é desinência de gênero. Isso o quê? Ele vai dizer se está no masculino e no feminino, mas só que tem que estar assim, ó. Que haja uma oposição. Então, se eu falo, vamos dizer assim, vamos colocar meu nome, Márcia e Márcio. Opa! Entendeu aí essa questão? Lobo e loba. Ah, esse direito, né? Exatamente. Sempre o pazinho. Pata e pato, entendeu? Então, sempre você tem que ter, para ser a desinência de gênero, há necessário a questão dos pares. Pronto, que a Púria falou aqui. Tá bom? Um para o masculino e outro para o feminino. Aqui, ela escreveu aqui para você visualizar essa questão da oposição. Tá bom? Um feminino, um masculino. Agora, a gente vai tirar essa oposição que vem a segunda parte. Aí, você vai fazendo a nota. Beleza? Tá bom? Ficou fácil, né? Isso que alguns autores, que você vai encontrar na gramática. E o que é cobrado em concurso, no Enem, é coisa que está escrito no livro. Tá bom? Tem que seguir a risco. Então, quando você tiver uma atividade, você estiver fazendo os seus exercícios treineiro Enem e encontrar uma questão trazendo para você analisar aquela palavra, a partir da desinência, você não se assusta mais, porque agora você está tendo essa aula. Exatamente por isso que estamos aqui tendo esse cuidado de explicar e essa compreensão para marcar. Nos mínimos detalhes. É, tá? Nós queremos que você fique fortalecido e gabaritando sempre. Certo? Em palavras como mares, flores, etc. A letra E pode ser classificada como Q, amadinha. Vogal temática e o S de desinência de número. Que número é esse? Singular ou plural. Para alguns, no entanto, o ex é desinência de número. Belezinha? Então, estou, por exemplo, assim, ó. Flor, flores. Então, esse exinho aí é a desinência de número para marcar que a palavra está, o quê? No plural. Tá bom? É isso que quer dizer esse trechinho aqui. Beleza? Para indicar que a palavra está no plural. Detalhes aqui da desinência nominal. Agora, você vai conseguir visualizar a regra completa nessa transferência aqui. Olha lá. Falamos de vogal temática. Falamos de consoante temática. Falamos sobre o radical. A raiz. Consoante temática. Vogal temática. Consoante de ligação. De ligação. Falamos sobre o radical, né? Que é a base da palavra. Certo? Falamos já sobre desinência e aí desinência de número, desinência de gênero. Certo? Bem, então agora aqui um exemplo para fechar e deixar você agora bem entendido. Calma. Agora vamos tratar da desinência nominal. E agora não tem mais como você falar. Ah, professora, eu não sei o que é radical. Essa palavra está difícil. Aqui resume a aula. Entendeu? Vamos lá. Então as vogais átronas, reforçando aí para vocês, sempre ó, A, E, O. Unidas, né? A radicais nominais refere-se a um substantivo ou adjetivo. Então quando eu falo desinência nominal, a gente sempre vai trabalhar com adjetivo ou substantivo. Que é mais uma vez o tal do nome, né? Vou colocar aqui. Exatamente, que são os nomes. Aí nós temos aqui livro. Livro você já sabe que é um substantivo. Aí eu tenho um livro até o R. É o radical, que é a base. E o O é vogal temática nominal. Beleza? Agora na palavra atraentes. Atraente é adjetivo, é uma característica. Aí eu tenho o quê? O radical, tá certo? O Ezinho vai ser o quê, amado? Vai ser a vogal temática. Quando eu junto ao radical, atraente forma o tema da palavra. E o S é o quê, amado? É a desinência de número, para dizer que ele está no plural. Certo? Estão entendendo, né? Agora você já tem condições de dizer que livro está no singular. É o substantivo que está no singular. E se você for aprofundar e explicar para um colega, né? Lá que está precisando de ajuda. Você já tem condições de explicar a parte intrínseca dessa construção da palavra. Certo? Vamos agora entender como é que se forma o tema. Foi falado no início. Exatamente. É a união de quem? Do radical com a vogal temática. É. Aí, ó. Juntando o radical com a vogal temática, vem quem? Tema. Ó, o nome já diz tudo. Vogal temática. Temos aqui a palavra contas. Até o T nós temos o radical, que é a base, que não muda. O A é vogal temática. E o S é desinência de número. É, amadinho. Agora, qual é o tema da palavra contas? Aí, surge o quê? Conta. Beleza? Você observou aí que nós temos o radical, mas a vogal temática? Se é a vogal temática, porque ela vai formar o tema. E aí, é quase uma regrinha de matemática, né? Exato. Valor de X, aqui é o valor do tema. Vamos achar o valor do tema. Exatamente. Agora, aqui, amado, a gente trouxe para vocês aqui uma tabela. Só que aqui com alguns radicais, né? Olha só, alguns prefixos. E aí, o nosso estudante, ele precisa voltar um pouquinho lá na aula do início da história da língua portuguesa, em que a gente tem aí o recebimento, a contribuição de várias palavras, né? E aí, de outras línguas. E, devido a isso, temos palavras na língua portuguesa que são de origem latina, de origem grega, né? De origem francesa e assim por diante. Então, onde é que cabe aí essa compreensão? Quando a professora trouxe lá no início o estudo do radical. É importante saber. Às vezes, nós estamos em várias aulas, a gente traz o conceito e diz assim, esta palavra, esse termo, é do grego, vem do latim. É do latim. Sempre mostrando a origem. Mas, para o aluno não ficar, tá? A gente tem alguns prefixos. No caso do grego, o a e o an, significa o que? Negação. No latim, o deis e o in, negação. Aí, nós temos a anemia e descrever. Já no outro prefixo, anfi, é grego. E latinos, ambi, olha a diferença, né? Mas tem o mesmo significado, né? É, qual o significado? Duplicidade. Isso, olha que legal, né? Amfíbio e ambidestro. O próximo. É o anti, que é grego e contra latino. Que quer dizer o quê, Amadinho? Posição contrária. Antiaéreo e contra apô. Olha só, você com certeza já utilizou a palavra antiaéreo várias vezes. É. E o grego tem o apó e latino, an, ab e abes. Que quer dizer afastamento. No caso, o apogeu e abdicar. Então, aí, ó. Depois, você pode pesquisar mais sobre os prefixos, né? Gregos e latino, pra fazer a sua lista aí, na sua tabelinha para estudo. Beleza? Então, aqui termina a explicação, né? Da aula. E vamos lá pro nosso trabalhando gênero. O que é que você vai montar? Vamos lá, então. Olha só. O que é que você vai fazer após essas aulas? Após a aula, sempre tem um trabalhando gênero. Vamos lá. Então, o que é que o estudante vai fazer, Amadinha? Ele vai produzir, né? Do conteúdo estudado, novamente, um mapa conceitual. Um mapa mental. Tá certo? Calma, calma, calma. Tô vendo aí, né? É, relaxe. Pra facilitar, Amadinha, essa questão da estrutura das palavras. Faça o seu esquema de estudo. Tenho certeza que o mapa conceitual, o mapa mental, ajuda bastante, facilita o estudo. Tá certo? Pra fazer as atividades em geral. É isso aí. Na verdade, você vai construir seu resumo, tá bom? Exatamente, o resumo da aula. Valeu. Tá bom? Tchauzinho. Hasta la vista.